Adeus, minhas amigas, coisa mais linda desse mundo! Ai, minha amiga, como é que vocês estão, hein? Como é que foi o final de semana de vocês? Comenta aqui embaixo, falando as novidades. Tudo de bom que aconteceu esse final de semana. Hora de make Abelha Rainha. Hoje iremos fazer aqui nesse canal uma make completíssima, usando somente produtos Abelha Rainha, pela meia distribuidora. Bele, né? Sua linda, maravilhosa, cheirosa. Vocês que são da região de Guarulhos, grande Guarulhos de São Miguel Paulista, tá afim de revender Abelha Rainha? Tá afim de ter produtos Abelha Rainha? É só entrar em contato com a Neia, tá? Todos os contatos delas estão aqui embaixo. A dela e da Cintia Multimarcas, que também saem entregando pelas estações de trens e metodos de São Paulo. Então, se vocês querem produtos Abelha Rainha, é só entrar em contato com essas duas lindas, tá? Tá tudo aqui embaixo, ó, o link do Instagram, os contatos, pra vocês falarem diretamente com ela, tá? Já deixa o like do amor cheiroso, se você gosta de Abelha Rainha, se você ainda está conhecendo, né? Essa marca aí, maravilhosa. Se inscreve no canal, tem uma playlist recheada de vídeos Abelha Rainha, temos sim. E bora pra vocês, Samirik. Ó, minha pele já está cuidada, já está maravilhosa, já está tratada. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos começar com a base, tá? Estou usando aqui produtos que a Neia me enviou, certa feita. Então, vamos começar com a base. Essa base que eu vou usar é aquela base multi-benefício, que tem ácido hialurônico, que eu amo. A minha cor, a minha cor é a bege escuro, tá bom? Deixa eu pegar uma espelhinha aqui, pera. E hoje... Ai, meu Deus, vem do meu olho! Hoje eu vou espalhar ela com esponjinha, tá? Não vai ser com pincel, vai ser com esponjinha. Então, eu vou fazer assim, ó, colocando meio a olho mesmo, no rosto todo, ó. Essa quantidade assim, pra mim, tá boa. E vou esfumar com a esponjinha. Úmida, tá? Simbora. Botei aqui nessa parte, pra vocês verem que a base, como a gente aplica, ó, ela fica clara, tá vendo? Mas depois ela dá uma oxidada e fica mais da cor da minha pele. Então, ela fica clarinha assim, assim que aplica, mas depois ela se adapta ao tom da pele, tá? Eu adoro essa base. Apliquei toda a base no rosto, agora eu vou para o corretivo, vou dar esse quarteto aqui maravilhoso. Vocês sabem que eu misturo uma cor na outra, assim, ó. Tá vendo esses dois aqui? E aplico aqui embaixo, ó. Ele é mais claro que a minha pele mesmo, porque eu gosto de fazer iluminação, vocês sabem disso também. É que eu tô falando isso sempre, gente, porque tem gente... Tem muita gente nova aqui no canal, atrás de vídeos da abelharainha. Então, é bom saber, né? Que esse corretivo aqui é um pouquinho mais claro que o meu tom de pele, porque eu gosto de fazer iluminação, amiga. No final, vocês vão ver como é que vai dar certo. Ó. Vou aplicar aqui. Assim. E vou espumar com a esponjinha também, mas o lado mais limpinho, tá? Que não é tão limpo, mas não é mais limpo que esse lado aqui é. Vou ver esse daqui. Bora! 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 Tá vendo? Ficou assim. Tá tudo molhado aqui, tanto a base quanto o corretivo. Embora os dois são sequinhos, sabe? A base também fica sequinha, mas assim, o que eu fico molhado é ainda não selei com nenhum pó. Então, daqui já o corretivo, tá aqui a base. Agora aqui embaixo, gente, aqui o corretivo, vou colocar o nosso pó transformador. Olha a abelharainha, que eu adoro também. Vou passar ele na parte que eu coloquei o corretivo, tá? Vou colocar aqui na tampinha aqui, ó. Eu acho mais fácil na hora de pegar, assim, ó. Aí com a esponjinha mesmo que eu usei, ó, coloco assim e venho aqui embaixo. Aqui. Esse pó também é muito legal, muito bom, gosto muito dele. Pó transformador. Ele é bem fininho, mas bem fininho mesmo. Gosto muito dele. Pra isso, sabe? Nessa função aqui, ó, de ser lá a parte iluminada. Aqui, ó. Assim. Deixa eu pegar esse resto que tá aqui. Vou colocar aqui. Pronto. E aonde não tá o pó clarinho, eu vou usar o pó mesmo, o pó compacto. Esse daqui é a minha cor. É o escuro. Vou aplicar aonde não tá o pó mineral, que eu vou aplicar o pó aqui em tudo, ó. Estou esperando. Estamos no aguardo, né, do nosso quarteto de contorno em pó da Abelharainha. A nossa sugestão já está lá com eles. Estamos no aguardo aí, Abelharainha. Queremos muito uma paleta de contorno em pó, tá? Em pó, porque é mais fácil pra gente poder esfumar. Em creme é mais difícil pra esfumar. Ó. Coloquei tudo aqui. Assim, amiga. Agora, amigas, o que nós vamos fazer? Eu vou dar uma limpadinha aqui na minha sobrancelha. Eu não vou controlar a minha sobrancelha hoje, não. Vou deixar ela assim mesmo. Vou dar uma limpadinha, tirando tudo que é base, ó. Travendo que vai base na sobrancelha. O que você faz? Você pega o cotorete e limpa aqui tudinho, ó. Que sai tudo, amiga. Olha que cotorete como é que tá sujo. Cheio de base. Só passar o cotorete aqui que sai. Ó. Assim. Hoje, eu quero fazer com a senhora, eu quero fazer com a senhorita um delineado duplo. Então, eu vou fazer só um fundinho no olho. Eu vou usar essa paleta que é linda. A paletinha Glam. Ó, essa daqui. E eu vou usar essa corzinha aqui mais escurinha, tá vendo? Vou fazer um esfumadão com ela no olho todo. Vocês vão ver? Vocês vão ver? Que vocês vão... Que vocês vão ver que é uma make muito simples. Então, eu vou fazer aqui um esfumadão com esse mais escuro. Ó. Só pra aprofundar o nosso olhar. Que eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer o esfumado e depois nós vamos vir com os delineadores. Hoje, vamos usar o delineador preto e o branco, tá? Tá bom. O último delineador duplo que fizemos aqui nesse canal foi com o delineador glitter, que foi lançamento da Belharalinha, né? Mas hoje nós vamos usar o delineador branco e preto. Então, ó. Faz o esfumadão aqui, amiga. O olho todo com o pincel gordozinho, fofinho assim. Olha como é que fica bonito o esfumado. Fica. Vou fazer um olho com você e o outro olho eu faço sozinha, tá bom? Pra gente ganhar tempo. Ó. Fiz isso. Assim. Aqui vai ser a sobrancelha e acho que eu vou colocar um pouquinho de iluminador. Esse iluminador em gotas aqui, ó. da Belharalinha também. Eu vou colocar bem pouquinho e vou esfumar com o dedo mesmo, ó. Tá vendo aqui? Coloquei uns pinguinhos aqui e vou vir dando batidinha assim com o dedo mesmo. Só pra dar uma pequena iluminada aqui embaixo. Ó. Isso. Pega com o dedinho assim, ó. E vem dando batidinhas. Só pra dar uma levantada, olha. Uma arqueada. Que coisa linda! Acho que eu vou colocar até um pouquinho aqui, ó. Esse canto aqui do olho, tá vendo? Ó. Só um pouquinho. Sim. E vamos para o delineado. Difícil. Difícil. Mas vamos lá. Vou colocar o preto primeiro, tá? Vou tentar fazer com vocês aqui, mas... Eu sei que vai sair uma cagada, né? Eu vou tentar. Se eu ver que não tá dando, eu vou parar, tá? Vamos lá. Coloquei o espelho aqui embaixo pra ficar mais fácil. Vamos lá. Pronto, amor. Ficou assim, o delineado preto. Agora, vamos vir com o branco por cima, fazendo o duplo. Vamos lá. Pronto, amor. Olha, ficou assim. Não ficou perfeito, não. Tive que parar o vídeo, como vocês viram, porque eu tava... Tava muito ruim pra eu poder ver. Mas ficou assim. Vou fazer o outro olho e já vou. Pronto, amor. Olha, ficou assim o delineado duplo. Acho que ficou bem bonito. Ó, você pode reparar que nesse olho, eu coloquei, sabe o que aqui? Tá clarinho? Eu coloquei corretivo, gente. Vou colocar no outro olho também. Ó, peguei esse bem clarinho aqui, ó. Peguei esse pincel da Macrylan. Fiz assim. Aí eu vim... Meu Deus. Aí eu vim aqui, ó. E fui fazendo assim, ó. Aplicando, sabe? Ó. E deu certo. Não tá ardendo meu olho, não tá nada. Ó. Porque a velha rainha ainda não tem lápis nude. Então, vi que deu certo. E agora eu vou usar pra sempre, assim. Ó. Corretivo claro. Olha só como abriu o olhar. Amei! Vamos tirar esse pó aqui embaixo. Tirei o pó. Agora eu vou pegar a mesma cor que eu fiz o esfumadão. Essa aqui de baixo. E vou fazer aqui embaixo, ó. Rente aos cílios inferiores. Vou colocar aqui, ó. Aqui embaixo. Que eu amo fazer isso. Vocês sabem, ó. E aí vem esfumando. Tô com o dedo mesmo. Vocês podem pegar um pincelzinho que vocês tiverem. Ó. Assim. Outro. Assim fica muito bonito. Agora eu vou passar bastante máscara de cílios. Vocês viram que o delineador pegou aqui, gente. O branco. Acho que vai me dar um trabalho pra tirar isso. Vou passar rímel e já volto. Pronto, amigas! Botei a máscara de cílios. Vamos para o blush. Eu vou usar o rosa delicado. Que é muito delicado mesmo. É muito lindo esse blush. Eu adoro ele. Olha, ó. Ele é lindo. Você não dá nada pra ele. Você olha pra ele assim e fala. Ah, esse blush não vai pigmentar nada. Não vai pintar nada, minha gostosa. Mas pinta. Pinta. Ele é muito do bonito. Ó. Ixi, acho que coloquei muito. Apera que a gente vai arrumar. Deixa eu passar pra cá. Sim, Maria. E de batom, eu tenho dois batons aqui. Os dois são clarinhos. Peraí que caiu tudo aqui. Eu tenho esse que eu acho maravilhoso, que é o Boca Chique. Olha, ele é muito lindo. E tenho esse que eu também amo, que é o Beijo Doce. Eles são quase parecidos. Eu acho que o Boca Chique ainda é um pouquinho mais escuro. Então, acho que eu vou nesse. Passar, vou tirar essa base aqui da minha boca. A base, vou formar tão lindo, gente. Olha que lindo o seu tom. Ele é um nude tão bonito. E pronto, minha amiga. Assim que ficou a nossa make, que eu gostei bastante. Acho que ficou bem bonitinha. É uma make mais simplesinha, né? O que deu um par na maquiagem foi o delineado duplo, ó. Que todo mundo treinando, vocês conseguem fazer assim. Mas a pele super básica, não teve nem contorno. Blushzinho, um batonzinho clarinho, muse. E pronto, se você gostou. Não esquece do nosso like do amor, se inscrever aqui no canal, minha vida. Vai no meu Instagram também. Tem bastante dicas, bastante fotinhas de produtos da Belém Rainha que podem ajudar vocês na hora de escolher, na hora de divulgar, na hora de resenha. E é isso. Se vocês tenham gostado, comentem bastante aqui sobre essa make. E pronto. Um beijo nesse coração da minha vida. E a gente se conta amanhã, no próximo vídeo. Semana só começando. Te espero, então. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.